Atenção São João do Rio do Peixe, o Conselho de Medicina do Estado da Paraíba interditou eticamente na manhã de ontem o Hospital Municipal Capitão Dantas Roteia localizado na cidade de São João do Rio do Peixe. Quem vai trazer mais detalhes sobre a interdição do Hospital de São João do Rio do Peixe é o médico Bruno Leandro, ele que é responsável pela fiscalização no Conselho Regional de Medicina na Paraíba. Bruno Leandro, fique à vontade, o que o CRM constatou no Hospital da Cidade Sertaneja? Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, ontem eu estive com a equipe de fiscalização, como coordenador de departamento de fiscalização e em visita ao Hospital Municipal de São João do Rio do Peixe, que está funcionando inclusive numa unidade básica em decorrência de uma reforma, chegamos lá e não havia médico para o atendimento. Além disso, também não havia a escala médica publicada, porque havia buracos na escala, ou seja, não havia médico escalado todos os dias. No sábado, em 24 horas, a população daquele município estaria desassistida. Por esse motivo e pelo fato também de ter diretor clínico nomeado, nós decidimos interditar imediatamente para o trabalho médico o hospital, em decorrência da impossibilidade da continuidade da assistente. Nós recebemos agora, por e-mail, um documento da nomeação do diretor técnico de uma escala médica completa. Portanto, nós fizemos a interdição e iremos fazer a desinterdição, tão logo que se confirme a veracidade dos documentos, considerando que as irregularidades foram sanadas. O que chama a atenção, e se me permite, é que nós alertamos aos gestores que não há necessidade. que as irregularidades aconteçam e que a gente venha a ter medidas tão extremas como uma interdição, que é danoso para a população, inclusive, mas mediante as irregularidades não haveria como deixar aberto para atendimento médico. E não é necessário chegar a esse extremo para que irregularidades e inconformidades sejam corrigidas. Nós solicitamos aos gestores um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo com a saúde da população, com a saúde do povo, que é uma coisa muito séria, mas o Conselho Regional de Medicina está aí para atuar sempre que for necessário. Quero parabenizar o Conselho Regional de Medicina pela atuação e por estar fiscalizando. Realmente tem que fiscalizar. Fiscalizar São João, Cajazeiras, Uiraúna, todas as cidades da Paraíba. Parabéns à fiscalização do CRM para que algo dessa natureza não aconteça. O povo, quando chega no hospital, no UBS, tem a médica. Não faça igual aqui, Cajazeiras. O povo procura UBS, não tem médica. Está fechado.